Ele é muito bom, sabe? Eu acho que eu não queimaria a língua se eu falasse que ele é o melhor treinador da história do Flamengo, né? O conteúdo dele é uma coisa, assim, espetacular. É aquele negócio, assim, milimetricamente no campo você sabia o que tinha que fazer em todo momento. Era muito bem treinado e tudo mais. Mas tinha um time do caramba, né? Com ele, né? O Flamengo foi lá, trouxe eu, trouxe o Rafinha, trouxe o Gerson, o Ascaeta veio. O time era um time realmente muito qualificado. Juntou tudo. Você falou da sinergia antes, a tempestade perfeita. Juntou. Eu não posso garantir, por exemplo, que ele vai voltar e vai dar tudo certo porque depende muito das peças que ele tem na mão. Tanto é que ele chega nos lugares e ele pede contratações. Obviamente, como todo treinador que chega, pede as suas peças. Mas ele teve o mérito de conseguir entender cada característica daquele grupo e fazer esse grupo ter uma conexão, uma química dentro e fora do campo de uma forma extraordinária. E depois ele tinha uma coisa excelente, assim. Ele assumia toda a culpa do que desse errado, ele assumia. Então, assim, sem dúvida. Do que é, taticamente, o melhor treinador que eu já tive na minha carreira.